Olá, tudo bom? Hoje é o 56º vídeo do Desafio Eu Faço Meu Mundo. Meu dia começou com uma baita preguiça. Tanta preguiça que eu resolvi pegar meu celular e olhar dois minutinhos de Facebook. Só dois, só pra ver as notificações. Até porque eu queria emendar e fazer algumas coisas do Inspira. Depois eu tinha uma entrevista pra um outro projeto que eu tô fazendo. E quando eu me dei conta, eu já tava na hora da entrevista. Desliguei rapidinho, liguei o Skype. Fiquei, pô, quase, sei lá, três horas conversando. Saí da entrevista com a fome, monstra. Botei meu almoço pra esquentar. Enquanto isso, né, não dá pra fazer muita coisa. Peguei o Facebook de novo. E dei mais dois minutinhos de olhada na timeline. Já não tinha mais muita notificação, mas fiquei lá olhando a timeline. Quase perdi meu almoço. De tarde, trabalhei mais um pouquinho. Até a hora que pipocou uma notificação, fui responder. Quando eu me dei por mim, adivinha quanto tempo eu tinha passado no Facebook. Se eu fosse somar, os meus dois minutinhos iniciais viraram duas horas, três horas, não sei. Mas quantas vezes isso acontece contigo? Quantas vezes você se engana falando que você vai ficar dois minutinhos de Facebook e fica horas? Eu não tô falando pra eliminar o Facebook do teu celular, como muita gente fala. Mas cumpra as tuas metas. Coloca uma meta realista. Você fala, não, eu vou entrar e vou ficar 20 minutos olhando o Facebook. Coloca timer. Faz cronômetro, qualquer coisa. O celular tem isso. Agora não se engana. Não acha que você vai ficar dois minutos que viram 20. Porque se você já descumpriu uma vez, vão virar duas horas. E quantas vezes você faz isso em outras coisas da tua vida? Eu canso de ter vários ralos de produtividade. Snapchat, hoje em dia eu só entro pra gravar. Porque se eu ficar lá olhando, eu vou ficar o dia inteiro. Não se engana. Não se ilude. Dois minutos de Facebook nunca são dois minutos. Forte abraço e até amanhã.